Se é sorte ou destino, eu não sei como explicar Um tempo perdido, aonde aperta pra voltar Outra vez, a gente tentando acertar Você fez a vida que tava do avesso Voltar pro lugar Você apareceu do nada Seu beijo arrepiou na hora Eu não troco você por nada Só fica comigo e não vai mais embora Você apareceu do nada Seu beijo arrepiou na hora Eu não troco você por nada Só fica comigo e não vai mais embora Só fica comigo e não vai mais embora Oi gente, eu sou a Sabrina Lopes, uma das compositoras dessa música Que foi gravada pela Andressa Yala e pelo Pericles E eu quero te convidar pra deixar aqui o seu comentário Sobre o que você achou dessa música Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação E aí E aí